Gente do céu, vamos chupar aí mais uma manga, o que que tá acontecendo com as pessoas? Vamos tá falando de presentes inusitados, presentes que a gente nem imagina que existe. Presentes que uma famosa andou dando para sua mãe no dia das mães. Ela falou que foi que ela que pediu, vamos chupar essa manga no mundo de quaredão. Rola a vinheta. Estamos de volta minha gente, estamos de volta no seu canal do Google. O Guga tá muito feliz pela repercussão que tá dando no canal. Tem gente que comenta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Eu tô feliz minha gente, comenta aí o que você acha da gente. Então, uma famosa da televisão brasileira, da emissora. Mais grande, pode dizer assim, a maior emissora aí do Brasil. Ela deu um presente inusitado para sua mãe no dia das mães. Ela fala que foi ela que pediu. O que que você acha? Presentes inusitados. Presentes aí que você nem imagina pra dar aí pra sua mãe, pra dar pra sua namorada, pra dar pra quem você considera. Vou tá passando alguns exemplos de presentes inusitados aí. Então, essa famosa, essa famosa aí conhecida Angélica, revelamos o nome aí da ditacuja. A Angélica, ela deu um vibrador para sua mãe em torno de 78 anos, 79 anos. Ela comenta no programa do Bial, foi a ela que pediu. Porque ela começou a fazer, se eu não me engano, uma propaganda de vibradora. Olha o áudio da Angélica, presente inusitado. Eu creio que com a mãe, a gente tem que ter respeito, né? Tem que ter respeito. Mas aí cada um, por cada um aí. Mãe, pra mim, é sagrada, né? Abaixo aí de Deus aí. Mãe, família, e por aí vai. Olha lá. Eu pro anedotário, que você deu um vibrador pra sua mãe de 78 anos. Com 78 anos, ela nunca tinha posto as mãos no vibrador. Não. Ela que pediu pra você? Foi, porque eu comecei a fazer a divulgação e falar do Bliss Bullet, que é esse aí. Eu não saberei fazer bom uso dele. É, não guarde. E aí ela viu, era onde ela chegou pra mim com Angélica. Eu quero daquele lá. Ela não falou vibrador, não. Ela falou alguma coisa, eu não lembro agora. Aquele negócio lá. Tem um pequenininho lá. Aquele negócio lá. Eu falei assim, ó, o vibrador? Ela fez. Porque não consegue nem falar, né? É difícil dessa geração. E aí eu dei pra ela, falei, ó, tem que botar pra carregar. Expliquei, né? Tem que botar pra carregar, não sei o quê. E ela falou, tá bom, tá bom. Depois eu te conto. Eu falei, não conta, não. Não preciso saber de nada. Não, os detalhes você me poupe, né? Não, já fiz muito. Mas ela adorou. Quer dizer, ela adorou. Eu acho que ela adorou, né? Ela me disse depois. Se não houve queixa, se não reclamou, é porque foi sucesso. A gente tá falando aí de presentes inusitados que os famosos, né? Famosos aí vendando para as suas mães aí. Ou melhor, para a sua mãe. Passei alguns exemplos de alguns presentes aí meio loucos, meio doidos. Então, minha gente, é o canal do Guga. Se você não é inscrito no nosso mundo, vem de loucura, vem de paredão. É o Guga, o anfitrião das tretas. A gente tá muito feliz aí pela repercussão aí do canal. Comenta, zoa, fala o que você quer. Tá certo? Tchau, tchau, gente. A gente volta aí trazendo aí as tretas dos famosos. O canal do Guga é mundo de paredão, mundo de paredola. Eita, minha gente. Eita. Tchau, pessoal.